Sou empresário, gosto dos dois, não tem acordo. Eu não quero ela na banda, ela fica com cara de mulher traída, me olhando feio, os fãs tomam umas dores, me joga a garrafa, latinha, resta de comida. Eu não quero ele na banda, é um safado, cachorro sem vergonha que sujou minha imagem. Mas vocês só vão cumprir datas até dezembro. Então eu quero partilha, metade das datas é dela, metade é minha. Concordo. Mas e a marca Calypso? Partilha também, Calypra mim, psor pra ela. Calypso, não, 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 aí tu fica com uma letra a mais. Ximbinha, pra ter acordo, não pode você ficar com Cal e ela com Y? Não, ela fica com Cal, que é tinta de pintar casa de pobre, e eu com Y, que é uma letra do alfabeto muito bonita que os gringos usam muito. Nossa, a vida era tranquila e virou um Cal por causa dele, o Cal é seu. Não, o Y é meu, porque tem I no meu nome, eu posso virar Ximbinha com Y. Olha, homem, deviam ter te mandado a tijolo no último show, não é resto de comida não. Ah, mas tu se acha, amor. Será que minha comissão vale a pena? Não, não vale a pena. Isso que eu sou desrespeito total. A gente tira o Y, que é a letra do meio. Um fica com Cal, o outro com psor, três letras pra cada, sem briga. Nesse caso eu fico com o Cal, porque psor é partido daquele gay e minha religião não permite. Eu me demito. Por quê? Eu me demito.